Meu nome é Júnior, conhecido aqui em Águas Lindas como Juninho do Gás, através do gás, né, essa popularidade, Juninho do Gás. Você foi empacotador de supermercados? Isso, no ano de 2000, fui recebido pela minha tia aqui em Águas Lindas, foi a porta que apareceu na época, né, e aí comecei como empacotador de catico. Você morava com a sua tia, né, não morava com seu pai nem sua mãe? Não, não, não. Meu pai e mãe me separaram, eu era muito novo, e daí... Você é filho único do seu pai e sua mãe? Somos três, tenho dois irmãos, né, sou caçula. Você nasceu onde? Em Goiânia, né, aparecida de Goiânia, cidade satélite de Goiânia, e daí, pela separação do meu pai e da minha mãe, aí acabou que minha mãe e meu pai casou de novo, né, meu pai com uma esposa, minha mãe casou também, e aí acabou que aquele relacionamento de madrasta, padrasta, aí minha tia me acolheu aqui em Águas Lindas. O que começou a sua carreira na questão do gás, na venda do gás? Então, no próprio mercado de catico, conheci a minha primeira esposa, mãe de meus filhos, e ela trabalhava no catico também. Por lá, a gente fomos morar junto, né, até mesmo porque eu morava com a minha tia, né, meu sonho é ter minha casa, minha liberdade. Aí tudo precoce, aí trabalhando desde novo, né, há oito anos de idade já trabalhava na feia, ou a família dela trabalhava com gás, e aí eu fui trabalhar com o cunhado. Trabalhar com ele em Taguatinga, né, com a remuneração melhor do que no Tati, e aí abriu as portas do gás pra mim. Hoje você tem quantos pontos? Tem oito hoje. Sendo sete em Águas Lindas, uma na Ceilândia e uma em Niquelândia-Roiás. Em Cidade Vitor, no Embaixador, saindo da Aslândia, né, no Jardim Querência, ao lado da Câmara dos Vereadores, né, no Águas Bonitas, próximo ao Samu, né, e Jardim Paraíso, na entrada da UTB, na garagem de ônibus, no Solar da Barragem, ali logo próximo ao Motel Iés, né, que abriu recentemente também, e no Chiola, ali no América 4, chegando ali no, saída ali pro Parque Selvagem, então, e na Ceilândia, a Ceilândia Sul, ali próximo do Supercell, e Niquelândia-Gonhais. Você é um gerador de emprego, de renda, né, quantas pessoas estão envolvidas, assim, com o Jardim Gás no... Na minha rede eu tenho hoje, é, ao certo, né, é, todos, carteira assinada, né, tem alguns que são informais que trabalham tirando folga no final de semana e tal, mas são exatamente 28 funcionários.